I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long and hurts to watch your blue Mais um vídeo no canal pra você mulher e hoje eu trago uma receita gente super fácil De farofa, farofa de bolacha creme cracker Quando vocês verem como é fácil, vocês vão ver realmente que vale a pena Então é uma sugestão pra ser feita agora no final do ano Estamos na semana do Réveillon Então queremos coisas práticas, comidinhas bem fáceis de fazer E eu não podia deixar de compartilhar com vocês essa receita de farofa Então vamos ao vídeo que eu tenho certeza que vocês vão gostar E esses são os ingredientes que precisa para fazer a farofa de bolacha Aqui eu tenho esse tempero que é Ana Maria Braga Também pode ser Edu Guedes ou somente alho Então fica a critério de vocês Eu gosto desse Ana Maria Braga porque eu acho ele bem completo Aqui no mix eu vou cortar bem cortadinho, picar bem picadinho no caso aqui Pimentão, cebola e coentro E a bolacha que eu vou passar no liquidificador Essa bolacha é integral, mas se você tiver a outra, a normal, né? Então pode também fazer Então é super prática, rápida e saborosa Primeiro eu vou picar aqui no mix Para poder colocar na frigideira Olha aqui meninas como ficou bem picadinho Muito bom esse mix, né? Vocês sabem que eu amo esse mix Como ajuda E eu gosto de verdurinha assim bem picadinha Então é uma maravilha Vou também acrescentar o tempero Ana Maria Braga Uma porçãozinha assim, ó Tipo uma colher generosa, né? Prontinho, agora eu vou levar ao fogo Antes de colocar aquelas verdurinhas para refogar Eu vou triturar logo Essa bolachinha Aqui no liquidificador Eu vou colocar uma quantidade que dê mais ou menos Um tabletezinho daqueles individuais Do pacote, né? Pronto, acho que isso aqui já dá Agora eu vou triturar Eu troquei até de frigideira Por quê? Porque estava muito grande para a quantidade de bolachas que eu tenho Então eu coloquei nessa frigideira menorzinha E vou acrescentar nesse temperinho Óleo Você pode colocar óleo, azeite Eu vou colocar óleo de coco Porque aqui em casa a gente está usando muito óleo de coco Pronto, umas duas colheres rasas De óleo de coco E vou refogar Vou acrescentar também um pouquinho de sal E manteiga Depois de refogada a verdurinha Agora eu vou colocar O pozinho da bolacha Gente, fica bem fininho Vejam só Olha só que maravilha Não desliguei o fogo ainda Essa farofa Você pode acompanhar Na ceia do Réveillon Que fica muito rápida de fazer Porque a gente sabe que o tempo fica curto, não é? Então, olha gente, fica muito bom Muito bom mesmo Pronto, agora Eu só agrego os sabores aqui Uns três minutinhos Com o fogo aceso E vou desligar Prontinha, gente Olha só como fica soltinha Essa farofa Vejam só Soltíssima Já desliguei o fogo Então, está pronta para servir Gente, eu recomendo O sabor é ótimo Então, gente Pode confiar Pode fazer que vocês vão gostar Viram como é fácil Fazer essa farofinha De bolacha creme cracker Que você pode usar Tanto a creme cracker Integral Quanto a comum Então, fica Ao seu gosto Ao que você prefere Então, muito obrigada Por ter passado O ano de 2022 Aqui no canal Pra você mulher E eu desejo Do fundo do meu coração Que 2023 Seja maravilhoso Cheio de coisas boas Que o Senhor Derrame muitas bênçãos Sobre cada família Sobre cada pessoa E 2023 Vem chegando Com muitas novidades Tá certo? Então, um grande abraço E fiquem com Deus Então, um grande abraço Que é um grande abraço Que é um grande abraço